Olá, eu sou Bruna Ribas e esse é o Minuto Futuro Especial Educadores. Nascida em 12 de julho do ano 1900, Anísio Espinola Teixeira foi um dos principais defensores do ensino público obrigatório e laico no Brasil do século XX. Formado em Direito com apenas 24 anos, foi nomeado Espetor-Geral de Ensino do Estado da Bahia. Admirador das ideias do filósofo norte-americano John Dewey, ele acreditava que a educação era o único meio para democratizar a sociedade. Para o pesquisador brasileiro, a escola deveria atender a todos e não apenas a elite, desde o ensino básico até a universidade. Muitas contribuições de Anísio Teixeira fazem parte da vida dos estudantes brasileiros até hoje. Ele dirigiu o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. O INEP, que atualmente leva o seu nome, é o órgão responsável pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. No início da década de 1950, Anísio também participou da criação da CAPES, órgão que financia boa parte da pesquisa acadêmica desenvolvida no Brasil. Para saber mais, acesse futura.org.br e até a próxima!